Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus à frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Uma linda salva de palmas Meus irmãos, nós vamos hoje ver Deus em operação Meu Deus, Ele sempre opera Ele sempre cura, Ele sempre faz maravilhas Ainda antes do culto começar Eu estava falando do Salmo 5, versículo 7 Quem estava em casa não pegou Mas eu vou passar para essas pessoas Porque há uma revelação muito grande aqui Quando Davi escreveu esse versículo Tudo que está na Bíblia foi por ordem do Espírito Santo Tanto é que Davi escreveu há 3 mil anos E parece mensagem atual Mas missionário naquele tempo já tinha uma mente Tão evoluída que escrevia isso Isso não é mente evoluída, isso é Deus Que é toda sabedoria A Bíblia é um livro que você não encontra defeito Parece que ela terminou de ser escrita o mês passado De tão atual que é E já tem aí anos e anos e anos Que a Bíblia está sendo traduzida Ela encerrou com os apóstolos Antes de terminar o primeiro século E desde então ela é publicada E sempre, sempre é a mesma mensagem O que nós não entendemos hoje Jamais deveremos dizer Isso aqui não é de Deus É e Deus vai mostrar para nós Por que isso é dele Aqui no Salmo 5, versículo 7 O Davi disse, mas eu entrarei em tua casa Pela grandeza da tua benignidade Da tua arte fazer o bem Nós vamos entrar agora na casa de Deus Quer dizer, o templo de tijolos Não é a casa de Deus E sim a palavra dele, onde ele reside É ali que Deus está E nós vamos entrar pela grandeza Da benignidade dele Dessa capacidade de fazer o bem Que não é estreita Deus não tem que se esforçar, se entortar todo Jogar o suor para o chão Eu não estou aguentando Esse problema está difícil Numa fração milimétrica de segundo O Senhor tem condição de curar toda a humanidade Se todo mundo ouvir a palavra E acreditar Ele tem poder para fazer de você Uma verdadeira benção Ele pega qualquer pessoa derrotada Vencida Promove essa pessoa e opera Quando nós entramos na casa dele Pela grandeza da sua arte de fazer o bem Nós estamos qualificados Para ter a operação divina em nós E como é que nós entramos? Entramos fisicamente apertando? Não, entramos pela fé Determinando, acreditando Com o coração cheio de convicção Prontos para ver Deus operar E é desta maneira que Deus tem operado Eu aprendi cedo isso na vida E meus anos de ministério Que já passam de 40 Em todos eles eu vi Deus fazer Grandes maravilhas, prodígios Esse Deus nunca me abandonou E Ele sempre continuará operando Agora eu não sou nada mais A não ser uma pessoa igual a você O que faz a diferença É o entendimento que eu estou lhe passando Davi passou para nós E todo homem de Deus Deve passar o segredo para as pessoas Para que elas já aprendam E também se aprenderem mais Também passe para as outras pessoas Eu entrarei Mas eu entrarei Em tua casa Pela grandeza da tua benignidade É impossível A coisa falhar Se você entra dessa maneira E em teu temor Me inclinarei Para o teu santo templo É no respeito que nós temos a Deus Que nós nos inclinamos Nos submetemos E que acreditamos na palavra dEle E aí tem muitas operações Para nós hoje E Deus não vai falhar com você Ao contrário Os céus e a terra Poderão passar Menos as palavras Do Senhor Jesus Eu estou com saudade De ver o Davi Cantar Pessoal Aquela música assim Que com Jesus é assim Porque Por que viver nessa de horror Se você pode passar Para o lado vencedor O Davi é o nosso vereador Aqui da cidade de São Paulo E o homem está bem atuante Aí pessoal Eu não gosto de fazer propaganda Que não é meu lado Falo daqui Mas graças a Deus Que Deus tem usado ele Como servo lá Amém Davi Graças a Deus missionário Sempre pedindo a misericórdia do Senhor E assim é que é bom Meu amigo vai E um dia você vai saber De coisas bonitas Que Deus está fazendo para nós Em nome de Jesus Vamos cantar Com certeza com Jesus é assim Não tem jeito de ser diferente Tem jeito É só entrar pela grandeza Da sua benignidade E ela é grande para a nossa vida E tudo mais que a gente fizer Ela é tão larga Que nós precisamos Só de um estreito Mas Deus quer que tenhamos tudo Deus é poderoso Para fazer o que você precisa Aqui na sua casa Onde você estiver Quando você clamar o Senhor Não deixe de clamar Porque esse Deus é lindo Amém Vamos aplaudir o Senhor Jesus Com alegria Eu quero ver você a Senhor Vamos louvar nosso Deus Que esse momento você tome Como oportunidade de você entrar Na grandeza do templo dele Vamos sim É tão fácil sair dessa de horror E passar para o lado vencedor Com Jesus é assim Com Jesus em mim Eu provei do amor do meu Senhor No segundo não senti mais dor Com Jesus é assim Com Jesus em mim Então venha viver Desfrutar no melhor O pior pra quê? Pra quê o pior? Em Deus Pai é só você crer Ele tem a benção pra você Com Jesus é assim Com Jesus é assim Agora venha provar Dessa alegria de ser Um filho do Senhor E nunca mais se perder No caminho ele vai ajudar você No seu lado ele sempre estará Com Jesus é assim Clama que ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu consolador Clama que ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu salvador Oh 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 Pra que o pior em Deus Pai é só você crer Ele tem a benção pra você Com Jesus é assim Agora venha provar dessa alegria de ser Um filho do Senhor e nunca mais se perder No caminho Ele vai ajudar você Do seu lado Ele sempre estará Com Jesus é assim Clama que Ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu Consolador Clama que Ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu Salvador Agora, vou bem bonito pra Jesus assim ó Vou fazer melhor O Brasil precisa ver essa alegria na sua vida Vamos comigo então, um, dois E aplauda Jesus Glória a Deus Meu irmão, só tem coisa boa do lado de Jesus Eu queria que você fosse agora comigo aqui no VT Você presenciasse-me lá dizendo Porto Alegre Que reunião abençoada Deus me permitiu fazer lá E quando eu mostro esses milagres é pro povo ver já aprendendo que com Jesus é assim É a operação do Espírito Santo É poder de Deus O maestro roda pra nós esse VT em nome de Jesus Dia 16 de abril de 2014 O povo abençoado de Porto Alegre seguiu para a Igreja da Graça Tinha gente de diversas idades E olha a alegria dos presentes glorificando o nome de Jesus Oh glória, nós damos glória E vamos todos para a volta da vitória Buscar sempre a Deus e acreditar na palavra Quando você busca o Senhor e encontra E Ele garantiu que todo aquele que busca encontra Você então consegue ver o seu problema Tomar uma decisão E meu irmão, aí costuma ser automático Tomou a decisão, a porta abriu Você sai para a liberdade O seu problema desfeito Se as trevas teimarem em aparecer A palavra de Deus te fortalece É você que tem que se consagrar a Deus É você que tem que vir à igreja o domingo Seja o horário qual for Abrir o coração, se santificar Dia da campanha contra os demônios Vim lutar É você que tem que ter prazer de lutar De prosperar, ajudar a obra de Deus Tornar um patrocinador Missionário, o Senhor está fazendo um trabalho grande Investe mais em tal país Vamos ganhar aquelas vidas para Jesus É a nossa época agora Após a oração da fé Os gaúchos reagiram e se livraram do mal da labirintite Afinal, quem está na mão direita de Deus Só tem vitória a nos contar Não podia me agachar Eu não podia colocar a roupa no arame Quando eu agachava, tonteava O que que agachava? O que que acontecia? Aí eu rodeava minha cabeça Passa assim, dá um fogo na cabeça Então agacha agora Agora não E põe a roupa no varal também? Também, quando eu fazia isso aqui assim O varal está bem alto Põe a roupa no varal agora aí Agora eu consigo Não posso sentar na cama Levantar da cama Se abaixasse assim, caía? Caía Abaixa? Faz tudo que você não podia fazer? De alguém me pegar Os meus filhos, às vezes eu ir no banheiro Meus filhos me levaram para a cama Se fizesse assim, caía? Caía, qualquer gesto Faz tudo que você não podia fazer agora? Isso aqui Eu não podia caminhar Se caminhava, o que que acontecia? Usar amuleta Se a amuleta caísse Eu não podia levantar Eu tinha que pedir para a minha esposa E agora? Você está caminhando já sem amuleta? Sem amuleta Agora eu posso soltar ela Então caminha agora, em nome de Jesus E a... O senhor não podia pegá-la também? Não Põe ela aqui que o senhor vai dar aquela caminhada Põe a outra mão, segura aqui Caminha em nome de Jesus Vai para casa em nome de Jesus Pronto, glória a Deus Eu tomo remédio para pressão alta E laberintite e tudo Hoje eu saí de casa e digo Jesus, eu não vou tomar remédio Vou voltar curada O que que o senhor não podia fazer? De tudo Não podia fazer assim Não podia fazer assim Nem assim E eu caía Há quanto tempo vem sofrendo? Ah, faz uns oito meses Vitória para sempre Moisés foi chamado por Deus Para tirar o povo do Egito Levá-lo a Canaã E chegou o dia de entrar em Canaã E Deus disse Você não, Moisés Você não vai entrar E lá no monte de Nebo Ou Pisa O senhor Deus Tirou a vida de Moisés Enterrou ele E quem foi sucessor Foi Josué Mas Moisés Mesmo tendo notícias Que ele não entraria na terra Porque ele desobedeceu a Deus Primeira vez Deus mandou ele ferir a rocha Ele feriu E ele não prestou atenção Segunda vez Deus disse Você fala a rocha agora Ele foi e feriu de novo E aí Deus ficou triste Que a rocha era Jesus E Jesus podia ser ferido uma vez Disse Moisés Agora você não vai entrar E não entrou Mas Moisés não teve aquela mágoa no coração Aquele sentimento Disse Deus Então eu jogo o boné Estão me perseguindo Eu vou fundar a minha igreja agora Eu vou fazer Essas coisas que o homem faz Quer dizer Ao invés de entrar no ginásio de Deus Para aprender Quando Deus dá O ensinamento É para a gente aprender Mas na frente Na transfiguração de Jesus Ele apareceu Conversando com Jesus Não sabiam Que tipo de morte ele passou Como é que foi isso Mas lá estava E o Pedro até queria fazer Três cabanais Para Jesus Para Elisa E para Moisés Aqui no caso De Moisés Ele reuniu todo Israel Quando ele estava despedindo E ele deu uma revelação Muito importante Para todos nós também Está em Deuteronômio Capítulo 30 O versículo É no versículo 15 E ele diz assim Vês aqui Hoje te ponho o proposto A vida e o bem A morte e o mal Isso aqui é o seguinte Quando nós Ainda não ouvimos A palavra de Deus A gente não está ligado Com Deus Mas no momento Em que nós ouvimos A palavra de Deus Nós temos uma responsabilidade De andar com Deus A partir daquele momento Primeiro Porque nós Ouvimos Tivemos o testemunho No coração De que Deus Não somente é real Mas que A palavra dele É que nós devemos seguir E a gente sentiu No coração Jesus disse Diz que a luz Veio o mundo E os homens Amaram mais as trevas Do que a luz Porque as suas obras Eram más Aí Moisés Diz para eles Vês aqui Hoje proponho Te proponho A vida e o bem A morte e o mal O que vocês Tomarem decisão É que vocês terão Se vocês Continuarem com Deus Na palavra de Deus Vocês vão ter a vida Mas se não Continuarem Vão ter O mal Vão ter a morte E o mal Aí A vida e o bem Com a palavra A morte e o mal Sem a palavra Então ele diz No versículo seguinte Por quanto Te ordeno Ordem de Deus Hoje Que ames o Senhor Teu Deus Que andes Nos seus caminhos E que guardes Os seus mandamentos E os seus estatutos E os seus juízos Para que vivas E te multipliques E o Senhor Teu Deus Te abençoe Na terra Qual passa a possuir Eles iam entrar Em Canaã Que era símbolo Do evangelho O evangelho É a terra Da promessa Que nós temos De entrar Vocês vão entrar Mas eu agora Ordeno É uma ordem Dos céus Que ames O Senhor Teu Deus E para que não houvesse Dúvida O que é amar A Deus Porque amar a Deus É ter E guardar Os mandamentos Está em João 14 21 Ele diz mais Que andes Nos seus caminhos Os caminhos Que Deus nos aponta Dentro da palavra Dele Nós temos As direções Do Senhor E que guardes Os seus mandamentos Tudo que Deus Ordena É para ser guardado E os seus estatutos Conjuntos de regras E os seus juízes Coisas que Deus já fez Que não vai fazer de novo A nossa salvação A nossa cura A nossa libertação É tudo questão De a gente agora Continuar crendo E para que Que nós temos Que fazer isso Moisés Para que vivas E te multiplique Há muita gente Na casa de Deus Que infelizmente É mero religioso Não sente A presença de Deus Não tem resposta Nenhuma de Deus E a pessoa Está se enganando E nós Pregadores Temos que sacudir Essa pessoa Temos que abrir os olhos Falar com ela Meu amigo Minha amiga Você vai Ter problemas Na vida Você tem que amar Deus Você tem que andar Nos caminhos Que Deus lhe mostra Guardar os estatutos Guardar o juízo De Deus Que Deus fez Ou do contrário Você não vai viver E nem se multiplicar Eu sei Que é muito importante Entrar no céu Mas por que Não entrar no céu Já multiplicado Em muitas idas A palavra de Deus Diz em Daniel Capítulo 12 Versículo 3 O seguinte Os sábios Pois Resplandecerão Como o resplendor Do firmamento E Os que há muitos Ensino a justiça Refugirão como as estrelas Sempre e eternamente Não sei o que é isso Mas para mim São bênçãos Que vão nos aguardar Do outro lado Não basta Só ser salvo Claro que é A grande vantagem Não tem dúvida Mas por que Não ter também Recompensas Do outro lado Se Deus propôs Essas recompensas Então Para que vivas E te multipliques Essas Essas coisas Que Deus está falando aqui Que eu tenho Que amar o Senhor Que é ter E guardar os mandamentos Jesus falou em João 14 21 isso É E Andar nos seus caminhos Naqueles caminhos Que Deus me aponta Naquelas direções Que Ele me dá E eu ando nelas E Os seus estatutos Conjunto de regras E os seus juízos Coisas que Deus fez Eu vou viver E vou me multiplicar Meu irmãozinho Isso é para todo mundo Acordar Não importa a idade Que você tenha Você que ouve A palavra de Deus Que sabe Da responsabilidade sua Você tem Deus eu preciso agora Amar a Ti Me ajude a entender Os mandamentos Que tens para mim E me ajude A cumpri-los Me ajude A caminhar Nos teus caminhos Aqueles que o Senhor Me apresenta Que são caminhos de Deus E muitos deles Existem na Bíblia Um deles Que é dificílimo Para a pessoa guardar Tem gente que nem Quem quer ler Mas que é muito bonito É Mateus 5,44 Aqui Jesus diz o seguinte Eu porém vos digo Amai a vossos inimigos É o caminho de Deus Inimigo no sentido homem Não é demônios não Bendizei os que vos maldizem Essas pessoas estão usadas Pelo demônio E se elas não forem amadas E benditas por nós Elas vão continuar Na mão dos inimigos Fazei bem aos que vos odeiam Fazer bem É usar a autoridade Deus E proibir o diabo De agir nessas vidas E orai pelos que vos maltratam E vos perseguem Para que Jesus? Para que sejais Filhos do Pai Que está nos céus Porque faz que o seu sol Se levante Sobre maus e bons E a chuva desça Sobre justos e injustos E ele continua falando Sobre esse assunto Voltando aqui agora A Deuteronômio Eu tenho proposto Para vocês A vida e o bem O mal e a morte Vocês escolhem agora Vocês entenderam a palavra? Vocês viram Deus operar? Então vocês tem a obrigação agora De amar o Senhor Deus Ter os mandamentos e guardar Andar nos seus caminhos Nos seus estatutos Nos seus juízos E diz aqui Para que vivas Para que vocês possam ter vida Ter Deus atuante em vocês Para que vocês possam orar E Deus responder Determinarem a coisa acontecer E ele continua dizendo E te abençoei na terra A qual passas a possuir Tem pessoas como eu disse Não estão sendo abençoadas No evangelho Ainda estão desesperadas Pedindo ajuda aqui e acolá Fazendo empréstimo dos bancos Se enchendo de dívidas Quando deveriam estar prosperando A Bíblia proíbe Que o cristão Tome empréstimo Está lá em Deuteronômio Nesse mesmo capítulo Vinte e oito Versículo doze E treze São mandamentos para nós E o que está escrito aqui Missionário doze O Senhor te abrirá O seu bom tesouro O céu Para dar chuva a tua terra No seu tempo E para abençoar Toda obra das tuas mãos E emprestarás A muitas gentes Porém tu não tomarás Emprestado A missionário Mas isso aqui é Velho Testamento A gente hoje não faz A gente pode comprar Um carrinho aí A praça Uma geladeirazinha Não sei lá mais o que Então veja Romanos treze e oito Agora O que Deus diz Para você não cair mais Em transgressão Romanos treze e oito A ninguém A ninguém devais coisa alguma A não ser o amor Com que vos ameis uns aos outros Porque quem ama aos outros Cumpriu toda a lei É palavra de Deus Não adianta torcer Quando você torce a palavra Você está simplesmente Fechando a porta do céu Para você Você quer agora ser mestre De Deus Voltando Eu proponho O bem e a vida O mal e a morte Vocês escolham Aí ele diz No versículo No capítulo trinta Nós estamos Escutando agora O versículo Dezesseis Porquanto te ordeno hoje Que ames o Senhor Teu Deus Que ande nos seus caminhos E que guarde os seus mandamentos E os seus estatutos E os seus juízos Para que vivas E te multipliques Então para que nós vivamos E nos multipliquemos Temos que fazer isso aqui E o Senhor teu Deus Te abençoe da terra A qual passa a possuir Veja o versículo dezessete Porém Se o teu coração se desviar Cuidado hein Você é responsável Por desviar o coração E não quiseres Dar ouvidos E fores seduzidos Para te inclinares A outros deuses E os servires Então eu te denuncio hoje Que certamente perecerás Não prologarás Os dias na terra A que vais Passando o Jordão Para que entrando nela A possuas Outros deuses aqui Esses demônios Que falam que sou Deus Que Deus só existe Um verdadeiramente Então quando você Dá ouvidos A esses deuses Que amedrontam Que seduzem Fala a palavra seduzir ali E você se deixa levar Pelas lábias dele Pelo encanto Que eles oferecem Você simplesmente Está tomando A decisão errada E você não vai muito longe não É preciso parar O que é que hoje Está lhe incomodando Tome uma posição Entre agora Pela grandeza Da porta Da arte De Deus fazer bem Entrarei Como diz o salmo De número 5 Versículo 7 Entrarei em tua casa Pela grandeza Da tua arte Fazer o bem Da tua benignidade E em teu temor Respeito Me inclinarei Para o teu santo templo Comece a partir De Deus Me ajude Claro que ninguém consegue Aprender matemática Da noite por dia Ninguém consegue Aprender A fazer uma coisa Da noite por dia Tem que ter As revelações Mas Deus começa Hoje Ali a esperar E você que já é De Jesus há muito tempo Está meio atrasadinho Já até por aí Está muito adiantado Deixe-me orar com você Pai Obrigado por essa palavra Que o Senhor Deu através de Moisés Que não estava Ressentido Apesar do Senhor Ter dito a ele Que ele não Entraria em Canaã Moisés nunca Colocou em vida Os pés dele Naquela terra Porque ele foi Desobediente Apesar de ter sido Grande libertador Dos filhos de Israel Pai Que todas as pessoas Aprendam A te temer A te respeitar A cumprir A tua palavra E a ser A benção Que o Senhor Preparou Que elas fossem Pois pai Agora eu vou Abençoar todas elas Em o nome de Jesus Eu determino E ordeno Todo mal Saia da sua vida E você fique Completamente Liberto Em nome de Jesus E isto é Para a glória Do pai Amém Agora olha para mim Eu quero orar Hoje eu estou Me agitado Porque tem muita coisa A fazer Eu ainda quero orar Por você Eu quero clamar A Deus Pelas pessoas Que tem problema Nos braços Do ombro Até a ponta Do dedo Missionário Eu não estou conseguindo Fazer isso Fazer isso Eu não estou conseguindo Fazer isto Fazer isto Ora por mim Agora Vou orar em nome De Jesus Quem tem problema Nos braços Aqui Isso Pode ficar em pé Que eu vou orar Por você Em nome do Senhor Jesus Olha Mas não é que você Está longe de mim Que você não vai ser Abençoada Ao contrário Deus vai passar aqui E vai abençoar Lá em cima Na galeria Aqui embaixo E eu quero ver você Vitorioso agora Amém Jesus Então curva a cabeça E fecha os olhos Agora eu vou orar Para você Pai Eu estou orando Por essa pessoa Que tem problema De artrite Artrose Dematismo Tendinite Pulsite Nefrite Que teve uma queda Um acidente Fez uma cirurgia Oh meu Deus E a coisa está mal Nesse braço Desde o ombro Pai Até a ponta do dedo Braço Antebraço Punho Cotovelo Dedo Falange Falangia Falangeta Qualquer parte Agora eu peço Meu Deus Passa com teu poder E cura essa pessoa Levando a ela A benção Levando a ela A cura Levando essa pessoa A solução completa Para esses braços E se o mal Está na coluna Cure também agora E se o mal Oh Deus Está lá no inferno Foi um trabalho De bruxaria De feitiçaria Pai Manda o teu anjo Agora desmancha Esse trabalho Que essa pessoa Vai ser liberta Agora E como ministro Da palavra de Deus Eu repreendo Essa doença Que está nesse braço Eu repreendo Esse mal agora E eu ordeno Eu indico O mal Desapareça Pega tudo Que é seu Sai agora Tendinique Sai agora Artrite Bucite Sai sequela De acidente Cirurgia De queda De qualquer outro mal Agora De derrame Eu mando Vai embora Não fique mais Em nome De Jesus E você diz Amém Eu creio Quem crê Olha para mim Aqui Você crê Então levanta Os dois braços Mesmo que você não podia E faz assim com a mão Olha Faz assim Em nome de Jesus Não para não Deus está operando Agora Oh missionário Há quanto tempo Que eu não levanto O meu braço Assim E eu levantei agora Quem é que levantou O braço agora Isso A irmã levantou Outra levantou Mas foi cheio de gente Que não podia levantar Ali outro Quase lá o breto Todo mundo o breto Com o microfone Tem que estar lá No meio do povo A senhora foi o que? Sairei agora Doutor Sairei de que? Do braço Que não podia nem mexer Não podia dormir Estava quanto tempo Esse mal? Acho que um mês Um mês A glória a Deus Você irmã Eu já faz mais ou menos Três meses Que a dor começava aqui E vinha até aqui E agora estava descendo E sumiu agora? Agora a minha cura chegou Amém Lá na galeria Deus foi lá e curou O que que foi irmã? Estou no braço Sumiu tudo agora Sumiu tudo Em nome de Jesus Obrigado E você irmã? Era no ombro Até o cotovelo E fazia isso jamais Há quanto tempo não fazia? Há muitos Muitos tempos Não contei porque Ia embora Voltava Ia voltava Agora está livre Agora estou livre Lá atrás O que que foi amigo? O ombro Graças a Deus Saiu todo Esse Deus é tremendo Não tenha vergonha Para contar não Dá um tapa na casa Do diabo e conta pessoal Você irmã Em nome de Jesus Eu não podia nem Vistir a roupa Agora olha Quanto tempo Estava com esse mal? Já faz alguns meses Alguns meses E aquela bandeira vermelha Que foi irmã? Ah Tem dinite E os dedos Ficam todos engatilhados Eles vêm para cá E depois não voltam Então Depois da oração Eu senti Que melhorou bastante Só não podia abrir E fechar a mão Senão? Não, não, não Que ficava preso Os dedos Ficava preso? É, ficava preso Agora abre e fecha Agora abre e fecha Então abre e fecha Que eu quero ver Oh Oh glória a Deus Lá na galeria O que foi? Eu tive bastante dor No dedo direto aqui Há quatro meses agora Sim Não consegui baixar ele assim Mas agora acho que foi embora Deus curou agora Amém Amém Glória a Deus E aqui quem foi amiguinho? Dor no braço Dor no braço saiu Você irmã agora Eu faz um ano e meio Que eu estou fazendo tratamento Da tendinite Tomo remédio e nada Hoje eu fiquei curada Graças a Deus Só não podia fazer isso? Não Até que altura Só levantava o braço? Ah, eu levantava até aqui só Só assim? Assim não podia fazer nada Nem abaixar a mão? Não Agora está ali E está até inchado o meu braço Não, agora inchaço vai embora Deus já operou aí Graças a Deus Já abriu a porta Abenço E você amigo? Ombro esquerdo, missionário Uns seis e meio já com dor Esse Deus é tremendo Lá na galeria Que foi? Dor nos braços De noite assim Na hora de dormir Eu ficava procurando apoio Amém Só vou pegar aquela outra pessoa lá Não vai dar para pegar mais Você foi o que? Foi a perna, missionário Eu não podia nem dobrar A perna esquerda Eu vim dirigindo Quase que eu paro no caminho Porque eu não aguentava a dor Agora sumiu Glória a Deus Quer dizer, eu orei para o braço Só pegou carona Os outros Eu não vou pegar mais não Mas quem está em pé Que foi curado Levanta a mão e fala Obrigado Jesus Pode sentar em nome de Jesus Vamos aplaudi-lo E vamos agora A novela da vida real Por favor Eu não tinha fonte de venda mais Não tinha nenhuma, né? Eu fiquei pagando aluguel Um bom tempo Para pagar o aluguel da casa Dorvalina usa todo o salário da filha mais velha Daí eu fiquei sem saber o que fazer Eu não tinha igreja Eu não tinha nada Primeira vez que eu fui Que eu vi o pastor Soares na televisão Eu disse Se é essa igreja que eu vou Porque eu comecei na igreja Comecei a buscar Deus e descobri uma nova vida Descobri que eu era capaz de fazer alguma coisa Eu estava lá na sede Na Neilo Cairo Estava no culto E quando falou do patrocinador Eu pensei Eu assisti na televisão E foi assim que eu encontrei essa igreja Aí eu comecei a ir patrocinada E vinha livro Vinha carta viva Essas coisas E eu ia lendo E cada vez ia aprendendo mais E Deus deu essa ideia De eu abrir essa portinha Para pôr a sala de depilação Que a minha filha tinha feito curso no SINAC Para depiladora Para depilar E eu fui servir de... Como que se diz modelo para ela Só que ela não aprendeu a depilar Ela fez curso e tudo e não aprendeu E eu vendo ela sendo modelo Eu aprendi Eu abri uma portinha Numa garagem lá de casa E comecei Coloquei um papel Comecei a fazer propaganda Que eu fazia depilação Quando eu comecei Eu só tinha uma mesinha Feita pelo meu ex-marido Que fez uma mesa de madeira Colocou uma espuma em cima E um... E um plástico em cima, né? E eu comecei assim Com uma panelinha ligada na luz Aí eu comecei a depilar minhas filhas Depois eu comecei a depilar minha vizinha Foi assim que eu comecei Mas com coisa... Com tinha mínima Tipo 50 50, 40 reais E Deus começou a prosperar Teve um tempo que eu já não conseguia quase nem depilar sozinha Tinha que pegar outras pessoas Então eu não ia depilando até meia-noite Tinha cliente E nesse tempo todo a gente ainda continuava pagando aluguel Aí depois a gente conseguiu comprar um lote Que já tinha uma casinha, né? Uma casa que tinha dois quartos e uma cozinha, uma lavanderia Só que era uma casinha de madeira Ela era pobrezinha, né? Ela tinha uma meia-guinha, tinha uma pequena A casinha era meio úmida, né? Madeira, coisa fera, né? E ela conseguiu boas coisas através da fé E da igreja, né? E Jesus concedeu isso, né? Dorvalina deixa de ser uma simples depiladora Para se tornar microempresária Depois eu comecei a fabricar cera em tabletes para vender Aí eu fui vendendo a cera Aí eu coloquei o telefone no jornal Eu comecei a dar aula prática e vender a cera no salão Aí as pessoas me ligavam para que eu entregasse Aí eu entregava, dava uma aula prática para ela saber como usar a cera Eu mesma fabrico e vendo E a minha cera, inclusive, já foi para o Japão Eu não saio procurando salão, né? Eles me ligam para levar cera em tal salão, para dar aula prática Aí a gente foi prosperando e foi tudo dando certo Através da ida na igreja, da frequência na igreja, do patrocinador Ela conseguiu construir uma casa, uma boa casa, né? Quando a minha mãe comprou essa casa aqui Ela era bem pequenininha, bem difícil E agora, depois que ela começou a melhorar no trabalho, né? Aí a gente conseguiu construir essa casa Hoje ela tem bastante conforto, né? Tem móveis bons, móveis novos, né? E com essa depilação, as minhas filhas se formaram E foi assim que a gente conseguiu chegar até hoje Com a ajuda de Deus Palmas para Jesus, pessoal Irmão, nós temos que entrar na casa de Deus Pela grandeza da sua arte e fazer o bem Põe-se no coração Deus é... tudo é grande com Deus Deus não quer nada estreito, nada apertado, nada minguado Escassez é só para o inimigo Ele não tem nada diante de Deus O inimigo que eu estou falando é o demônio Não tem ser humano que seja inimigo de Deus Quer dizer, ele está na incredulidade e tal Mas já foi feita a obra para ele poder vir também E participar dessa benção E se Deus está tocando para você ser patrocinador Não seja um respondão, um emburrado Não, Deus, eu não tenho condição Porque ele dá semente ao que semeia Está escrito na Bíblia E você pega que hoje preenche com aquela dedicação Eu preciso levar esse papel Para o último dia do mês Colocar você na minha corrente de oração Que eu oro 24 horas em favor dos patrocinadores E você vai ver o que Deus vai fazer Depois você vai ao banco e deposita Se Deus fala só 100, é só 100 Mas se Ele manda você dobrar, triplicar Sei lá mais o que, ou dá menos É você e Deus aí Eu só quero saber da sua fidelidade Entre na casa de Deus Pela grandeza da porta Dele, pessoal Da grandeza da sua benignidade Essa palavra aqui é muito importante Você nunca deve esquecer Você que está em casa Telefone para nós Se inscreva agora Para o Rio de Janeiro ou para São Paulo No Rio o telefone é 2141-3510 2141-3510 E em São Paulo é 3352-5870 3352-5870 Rio é 0 prestadora 21 São Paulo é 0 prestadora 11 Também pode escrever no site Ongrace.com www.ongrace.com Ou no Facebook do Missionário Para quem já entra no Facebook É só Missionário Soares E quem não entrou Nunca entrou É colocar www.facebook Que é escreve assim Que é a nome inglesa .com Barra Missionário R.R. Soares Enquanto eles vão se escrevendo Vamos a primeira pergunta Por favor Missionário A palavra de Deus diz Que tudo o que eu pedir Em seu nome Ele fará Por que que isso não acontece? Tem que aprender Mais um pouquinho A pedir de acordo Com a vontade dele A direção de Deus Segunda pergunta Missionário Ser ambicioso É bom ou ruim? É ruim meu irmão Seja só um servo de Deus Deixa Deus dar benção Para você Que você vai ter muito mais Porque ficar ambicionando aí E nós não temos Que ambicionar Cobiçar nada Temos só que seguir A direção de Deus Tocou no coração Abriu-se a palavra Deus já deu a benção Cadê a Bruna Martins? Está por aí? Chama a irmãzinha lá Que eu quero Dar uma oportunidade A ela que eu estou sentindo De ouvir aquela voz Gostosa Filhinha Vem cá Bruna Em nome de Jesus A Bruna está fazendo Um disco de blues Pessoal Você já viu blues evangélico? É tudo blues Bruna? Tudo blues São lindos São lindos? Muito Palinha de uma música Bem pequenininha agora Uma música ditadinha Vamos nas palmas assim Por isso eu falo e vivo sempre Este milagre que Deus faz Fazer a vida dos seus filhos Valer bem mais Ele liberta da aflição É o grande Deus de Abraão Só é feliz quem segura Na sua mão Agora uma das suas músicas Bem curta Porque eu abri um espaço aqui Vamos cantar Só Deus pode te ajudar Só Deus Então maestro Só Deus pode ajudar A Bruna A um amigo A mim A todos nós Então vamos dar Para Jesus Uma linda salva de palmas Glória a Deus É muito bom O ser de Jesus Contar com Ele Em todos os momentos Ele é o teu ajudador Que nunca te abandona Irmão Não chores Essa dor logo vai passar Irmão Não sofras A tempestade logo acabará O mundo não é seu amigo Sozinho tu corres perigo Clamas e ninguém responde O não pertence ao mundo dos homens Porque só Deus vai te ajudar Porque só Deus vai libertar Libertar Porque só Deus vai te levar Te levar a paz Só Deus Só Deus vai te acalmar Te acalmar Irmão Irmão Perdoa Pois o ódio não Não te ajudará Irmão Esquece Esquece Do passado Nada restará O Senhor O Senhor O Senhor sempre é contigo Vai te ajudar Vai te ajudar Te ajudar Porque só Deus vai te levar Libertar Libertar Porque só Deus vai te levar Te levar Te levar A paz Amém Amém Esse mês nós estamos lançando O livro agora Para o inverno Que todo mundo devia ter em casa São mensagens diárias Que Deus tem me permitido escrever Com orações E encadernado Bonitinho Para você ter na sua estante Mas principalmente Na sua mesinha de cabeceira Até para dar de presente Também E são coisas inéditas Mensagens inéditas O valor é muito baixo Deveria ser uns 60 É só 29,90 Aqui do lado tem um Shop do Povo Ali também tem CDs Filmes Vastigos para presente Evangelicos No Rio É do lado da igreja Em Campo de Entrada da igreja E de qualquer lugar Você acessa pelo 0 prestadora 21 21 41 5100 21 415100 Ou no site www.spolvo.com.br E vamos agora Ao momento Nossa TV Vamos ver o que Que Deus está fazendo Com essa nossa TV Que hoje É a grande bênção Do povo de Deus Por favor Roda o momento aí Quando eu ouvi O missionário Mencionar Pela primeira vez Sobre a nossa TV Que ia lançar Uma antena E tal Eu então Não quis mais ver A televisão Porque Não acrescentava nada Quando chegou A nossa TV Eu fui uma das primeiras A colocar Tem sido uma bênção Na nossa vida Na vida da minha filha Porque a gente A hora que levanta De madrugada Está Está meio Entendeu Meio em dúvida De alguma coisa Liga a nossa TV Tem alguém Tem os pastores Ali Falando Da palavra De Deus Ensinando E a gente Só cresce espiritualmente Com a nossa TV Valeu a pena Ter colocado A nossa TV Porque Só edifica Nós crescemos Espiritualmente Glória a Deus Então nós vamos agora Pessoal Vamos fazer o seguinte Você que Ainda não tem a nossa TV A nossa TV É o melhor Que Deus tem dado Para nós Esses dias Por que missionário? Porque tem oito canais Evangelho Nós estamos tirando O povo Desses programas Bem Apimentados Que Destrói as famílias Destrói as pessoas E levanta as pessoas A essa presença De Deus Se você ainda não tem Aproveita São milhares de pessoas Que já tem Pega o papel Preencha os seus dados Seu telefone Melhor hora para ligar Já vamos ligar Amanhã Marcando o dia Da instalação Aí é só alegria Só felicidade Tem pessoas Que estão a ponto De separar Filhos em rebeldia Ainda pequenos Deixe eles assistirem A nossa TV Você vai ver Como esses canais Evangelho Pão mudar A situação Na sua família E a mensalidade É menos da metade Do povo Dos outros sistemas De assinatura Eles não tem Esses canais Evangelho De jeito nenhum Mas temos apimentado Nós não temos Só temos coisa boa Você pega Preencha o destaque Isso aqui Me devolva E de qualquer lugar Liga para São Paulo Ou para o Rio São Paulo O telefone é 2126-5888 0 prestadora 11 2126-5888 E no Rio 3265-500 0 prestadora 21 3265-500 E o site é Nossa TV .tv.br www.nossatv.tv.br Em nome de Jesus Pastor Jaime do Amorim Está por aí? Pastor Jaime Vai fazer uma campanha No sábado 21 E domingo 22 E é uma campanha Poderosa Que é essa campanha Aí Pastor Jaime? É preparando o povo Para algo especial Que é uma unção Esse azeite aqui Também é especial Porque eu recebi de presente Os amigos que estiveram Lá em Israel Lá em Israel Está aqui Eu não entendo nada Está tudo em Hebrá Eu também não Mas sei que veio de lá Eu só sei que falaram comigo Que é da esquerda Para a direita E eles não puseram Nem um pouquinho aqui Em português Pessoal deixar só na língua deles E você vai fazer Sábado e domingo Sábado e domingo 21 e 22 A unção do Pentecoste Está bom Deixa eu abençoar Quem está em casa agora Pai Eu oro por essas pessoas Que estão em casa Que precisam do toque Das tuas mãos Pelos outros Nós vamos orar a seguir Ó Deus Vamos abençoar Deus Nós queremos ver Esse povo abençoado Nós queremos ver Esse povo liberto Nós queremos ver Esse povo curado Pai Eu estou aqui Para abençoar Em teu nome E o Senhor Determina Que nós Ó Deus Cheguemos a ti Pela grandeza Da tua arte De fazer o bem Ah meu Deus Isso é muito lindo Pois eu agora Vou mandar esse mal embora Mal Saia dessa pessoa Vai embora Em nome de Jesus Obrigado Senhor E amém A mais nova revelação Da música gospel Deus 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 CD Minhas canções Na voz de Bruna Martins Um lançamento Graça Music A gente tá na Índia Uma viagem inesquecível Cadê meu relógio? É pela Anika Anika não comia há três dias Por que não me ajuda? Por favor Um encontro casual Cadê a menininha? Como assim se foi? Se foi, se foi, senhor Pra onde ela foi exatamente? O homem que a comprou não disse Tá dizendo que vendeu sua filha? Que mudará sua vida Você pode ter vendido sua filha Pra prostituição Não, não diga isso Essa menina mudou a minha vida Antes que seja tarde A história de Ruth Demonstra o quanto é possível Agir pela fé Ruth A decisão acertada O exemplo de que não se desviando E mantendo-se firme no propósito Você vai desfrutar De uma vida de paz E prosperidade E ele está de volta Pastor Antônio Cirilo Canções para orar e adorar Aqueça o seu coração com louvores de fé E rendição Canção da eternidade Resgatados pela graça Tenha uma ferramenta poderosa Que vem ajudando milhares de pais Na difícil tarefa de educar Pais modernos Valores eternos Mais que um livro Um importante auxílio para a sua vida E de seus filhos Aplausos 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 Obrigado.